E eu agora convido você para acompanhar uma palestra muito bacana que o nosso querido parceiro aqui do Ressoar, o doutor Dayan Siebra, ele promoveu aqui em São Paulo. Então eu convido vocês, está preparado? Então bora lá! Nós estamos aqui hoje no Maxud Plaza, aqui em São Paulo. Estamos hoje no nosso evento Viva com Saúde e Viva com Paixão, que é o nosso evento presencial que nós fazemos por todo o Brasil. E hoje é um dia especial porque nós estamos lançando o nosso primeiro volume da coleção Viva com Saúde e Viva com Paixão. O livro veio do evento. O evento é porque eu gosto de gente, eu adoro gente. E nós temos um canal no YouTube com mais de 2 milhões e 500 mil pessoas e a gente quer encontrar com esse pessoal. Eu tenho necessidade de encontrar com o pessoal, abraçar, olhar nos olhos, saber o que aconteceu na vida delas, o que ganhos, o que aconteceu na saúde e ao mesmo tempo a gente tinha que colocar tudo isso no livro para as pessoas terem do lado da cabeceira. As pessoas pensam que viver com saúde é só viver sem doença e não é isso. Na verdade, viver com saúde é muito mais do que não ter doença. Viver com saúde é você ter energia, ter abundância, ter um brilho no olhar, é você acordar cedo, é você brincar, é você ter motivação para as coisas da vida, é brincar com teu filho, é poder conversar com Deus, é fazer tudo com muita intensidade. E paixão é exatamente isso, é você não ver o tempo passar na tua vida. O domingo não ser diferente da segunda, o domingo não ser diferente da quarta, todo dia é dia de viver intensamente com muita energia. Do fundo do coração vai ser um evento que vai transformar vidas e que as pessoas vão sair. O meu objetivo é que elas saiam desse evento mexidas, incomodadas, mais do que motivadas, incomodadas. Eu posso ser melhor? Eu não vou continuar assim. Eu acho um trabalho muito interessante, eu como médico da medicina alopática, eu acho que é muito interessante o trabalho que ele tem de orientação da população, o que é interessante ou não na alimentação hoje. Então são lives muito produtivas e que nós precisamos hoje orientar a população em geral. Enfim, vocês vão descobrir hoje muitas coisas que estão guardadas aí dentro do coração. Todo mundo já sabe, gente, o que deve fazer da vida. Isso é interessante, isso, não é? Todos nós aqui já sabemos o que nós devemos fazer. A gente às vezes contrata um coach, contrata um psicólogo, um guru, eu já dei o valor de um carro. Vocês acertam nisso? É. Legenda Adriana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto